oi oi pessoal tudo bom o vídeo de hoje da ipsi bag do mês de maio convido a todos vocês para assistir e vai ser rapidinho vai ser vapo tv, sigam meus bons, bom essa é a bolsa de ipsi vamos ver o que veio para mim esse mês tira olha que bolsinha mais linda ela é assim como um amarelozinho amarelozinho bem bebezinho aí aqui tem travel como de viagens um carimbo como de passaporte e atrás ela é assim essa cozinha aqui como um salmão aqui tem o nome ipsi e como é assim para viagem aqui na aqui desse lado tem o nome ipsi e do outro lado tem um aviãozinho que é para viagem de paris aqui dentro aqui dentro estão quase todos os meus sonhos paris nova york aí aqui tá o mundo onde meus sonhos estão aqui então nessa bolsinha aqui com certeza vai estar quando eu for viajar vai dar vai estar o passaporte brasileiro que é o meu vai estar o passaporte mexicano que é o do meu esposo e vai estar o passaporte americano que é o do meu filho aqui com certeza quando eu for fazer minha viagem quando a gente for viajar eu vou levar essa bolsinha e vou colocar os meus passaporte aqui dentro eu espero que quando eu for fazer minha primeira viagem com essa bolsinha eu vou mostrar para vocês esperem deus que isso aconteça eu vou mostrar para vocês então deixa eu tirar aqui e vamos ver o que ipsi mandou para mim esse cartãozinho que as moças aí fazendo suas viagens realizando os seus sonhos eu creio que são são de ipsi trabalha com ipsi na verdade eu não conheço essas moças tira a primeira coisa é esse aqui eu creio que é um um blush um blushzinho não sei na verdade eu não sei o que vamos ver o que é é bem chiquitito bem pequenininho e olha olha que lindo que linda deixa eu fazer aqui um short oh 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 e ela é como assim um dourado é da oriza da oriza beauty creio que assim se pronuncia é um dei é um global próximo que eu vou mostrar para vocês um é é esse lápis aqui da estilo e séfia creio que é assim que se pronuncia também se eu não me engano é esse ó é assim ó é assim deixou ele não é preta ele é um pouquinho assim como como douradinho ele preto preto não é como marrozinho clarinho próximo que eu vou mostrar para vocês tirar é esse aqui um spray facial esse aqui ó vamos ver como funciona vamos testar aqui vou fazer esse teste aqui com vocês ó ai que delícia ele é bem cheirosinho I love it próximo e último que eu vou mostrar para vocês tira é esse aqui é um translúcido da tarde a isso aqui tá de bom tamanho para levar na bolsinha né porque como os que eu tenho são tudo grande então esse aqui ó I love it ó é assim aí também aí eu amo essa marca tarde porque é cruelite free aqui ó cruelite free não me não testem animais Eu amo isso aí eu sou mais um uau, ele é bem fininho, ele parece com, deixa eu ver, ó, como ele é, deixa eu, deixa eu passar aqui, ó, ó, uau, ele é bem suave, aqui na, na, quando a gente abre, né, para tirar o pozinho, ele é bem durinho, ó, não sei se dá para vocês escutarem, ó, ó, é um plástico bem duro, então você tira e bota para trás, para não estar saindo pozinho, ó, ele tem dois coisinhas aqui para você encaixar, I love it, eu pensava que era assim como um plásticozinho, como os outros, mas não, isso aqui ainda é mais top, isso ainda é mais top, ó, tem uns buraquinhos aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aí, tem, tem esses buraquinhos aqui, aqui para você fechar, ó, I love it, muito, muito, e vem bastante quantidade aqui dentro, com certeza, vem bastante, aí amei, de todos os produtos que vieram, dos cinco produtos que vieram, os que eu mais gostei foram esses dois aqui, ó, bom, quero aproveitar esse vídeo e para agradecer uma amiga que ela está sempre me acompanhando nas redes sociais, Facebook, no Instagram, no YouTube, sempre ela está assistindo meus vídeos, está comentando, então, quero mandar um beijo e um abraço bem grande para você, Luérgia, saudade, obrigada por tudo, eu sei que você está em todas as minhas redes sociais, obrigada mesmo, de coração, bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar seu joinha, deixe seus comentários, suas sugestões, não se esqueçam de ativar as notificações, toque no sininho, beijo no coração de cada um de vocês, Deus abençoe, ah, não esqueça de assistir o próximo vídeo, bye, how do you? Tchau, tchau, tchau.